O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Sim, ó, gente, vou falar um negócio pra vocês. Parei o carro ali no centro, né, aí tinha uma mulher que foi lá e colocou um bilhete no para-brilho, assim, né, e aí falou, me ligue, que esse corpinho vai ser meu ainda um dia, e deixou o telefone. E não é que eu liguei de curioso, gente, da onde que era a moça? Da funerária. Eu falei aqui, não. A empresa Oficina do Sorvete, além da sua tradição em fazer deliciosos sorvetes, traz também sopas e caldos, que farão seu inverno ficar ainda mais quentinho, com uma variedade de sabores que vão conquistar você. 100% natural, sem gordura trans e sem glúten. Um produto artesanal e natural. Sopas, caldos e sorvetes, Oficina do Sorvete, nos melhores pontos de vento e mercados perto de você. Hum, hein, final de semana está chegando, né? E você sabe que nós temos muitas atrações aqui na programação. Uma delas é o Tarobá Rural. Muito bom. E agora recebemos aqui do estúdio do Primeira Hora a apresentadora do Tarobá Rural, coincidíssima, evidentemente, a Célie Benetti, que vai falar sobre suricultura, já que amanhã é o dia do suricultor. Bom dia, Célie. Bom dia, Parangolé, bom dia para você, para todos que estão acompanhando aqui o Primeira Hora. Esse mês é um mês especial, tá? Amanhã é o dia do suricultor. Nós tivemos dia 15 desse mês, dia do pecuarista. Domingo é o Dia Internacional da Agricultura Familiar, que é dia 25. E dia 28 é o dia do agricultor. Várias datas importantes desse setor que tem movido e alavancado a economia do nosso país, né? E olha só, a nossa homenagem, os parabéns a todos vocês, a todas essas datas aqui citadas pela Célie. Célie, e o que é que você vai apresentar domingo? O que é que você vai trazer para o público telespectador do Tarobá Rural? Parangolé, ontem eu estive em Toledo. Passei o dia lá produzindo reportagens sobre suricultura. Voltei bem cheirosa. Tá tudo certo porque os suínos têm movido a economia também da nossa região. Então, notícias importantes em homenagem ao suinocultor nós traremos nesse fim de semana, então, no Tarobá Rural, deste domingo. E eu quero deixar um dado aqui importante, tá? O Paraná é o segundo maior produtor de suínos do Brasil. Perde apenas para o estado de Santa Catarina. Ontem à noite eu fiz uma live com um dos diretores da maior integradora, que une as cooperativas do oeste do estado do Paraná, que é o Elias Zideck, né? Faz parte ali da frimeza. E ele estava dizendo para nós que a prospecção é de que em cinco anos o Paraná ultrapasse Santa Catarina e seja, então, o maior produtor de suínos do Brasil. Fiquei feliz em ouvir isso porque isso vai gerar todo um boom na cadeia produtiva, né? Porque aí são mais aviários, desculpe, mais granjas de suínos, né? Mais produtores rurais integrados, mais geração de emprego, mais dinheiro na região, enfim, é tudo mais, né? Isso é muito bom para a nossa região. Há uma preocupação dos produtores da região em relação à cadeia do milho, né? Se tem milho agora nesse período para sustentar tudo isso. E Elias Zideck disse para a gente que sim, tem. As cooperativas estão preparadas para isso. Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto também domingo no Tarubá Rural. Muito obrigado pela sua participação. Tarubá Rural às... 7h25, horário normal nesse fim de semana. Levantar mais cedo. Você que costuma levantar mais tarde. Tia Prume. Tia Prume. Um abraço. Bom final de semana. Até mais. Valeu, Celê. Celê Benete convidando você e falando aqui alguns assuntos do Tarubá Rural de domingo. A SAF auxilia as famílias nos momentos mais difíceis, trazendo conforto e tranquilidade, com profissionais capacitados à disposição para atender com excelência, respeito e dignidade. Mas não é só isso. Quem tem SAF tem vantagens exclusivas. Conta com apoio ortopédico, sem custo, por 90 dias. E ainda tem mais de 500 empresas conveniadas que dão descontos em saúde, lazer e outros serviços. A Clini SAF tem o compromisso de cuidar da sua saúde, com a melhor qualidade e custo-benefício. Atendimento humanizado com os melhores profissionais, proporcionando conforto e segurança aos pacientes. São consultas em mais de 20 especialidades. Realizamos também exames laboratoriais e de imagem. A Clini SAF atende também no particular. Porém, clientes do Plano SAF têm um desconto exclusivo. Agende hoje mesmo sua consulta. CliniSaf.com.br SAF, a mão amiga da sua família. Olha, o nosso programa, o Primeira Hora, ele vai para um rapidíssimo intervalo, mas é rápido mesmo. E a gente já volta. Imagens da fronteira. Alô, Foz do Iguaçu, a gente já volta. Mega Feirão Cobezal Atacarejo. Pode vir que compensa. Arroz Rampinelli, um quilo, três e noventa e nove. Leite Líder Integral, um litro, três e cinquenta e nove. Leito de frango com osso, quilo, só oito e noventa e nove. Mega Feirão Cobezal Atacarejo. Oi, Caio. Tá tudo bem? Onde você tá? Oi, amor. Então, ó, tô aqui em alto mar. O que você tá fazendo aí, Caio? Você saiu pra ir no mercado. Lembra que você queria morar num paraíso tropical? Então, tô aqui procurando o lugar perfeito pra gente. Caio do céu. Eu pedi o paraíso tropical. Loteamento novo da Bela Casa e Okada. Ah. Loteamento Paraíso Tropical. Fale com o seu corretor. Vem aí o evento mais esperado do ano na Filatobene, o Coquetel da Gravata 2021. Pra participar é muito simples, basta você escanear esse QR Code e receber o seu convite cem por cento gratuito. Serão mais de três mil opções de gravatas nobres por apenas dez reais. Todos os produtos da Filato com até sessenta por cento de desconto. Mas são apenas três dias, dia vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco de julho. Para o mundo com mais gravata, com mais estilo Coquetel 2021. Primeira Hora. Oferecimento. Proeste há sete anos realizando sonhos. Eótica Central. Com sete lojas em Cascavel para melhor lhe atender. O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Aqui, ó, comigo. Vem, 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 vem no comando agora. Cabeleireira, hein? Ha, ha, ha. Olha aqui. Recado da Ticas. Olá, que tal? Ah, a Ticas está fazendo uma brincadeira interessante para você, viu? Com a sua participação, claro. Pega o teu celular, coloca o celular na posição horizontal, deitadinho de pé mesmo, né? Grava lá um vídeo de até trinta segundos, até trinta segundos cantando e dançando a treira. Ó, essa dança aqui sou eu que estou fazendo. Você faz a tua aí na tua casa, viu? Aí você faz o vídeo e manda para o WhatsApp 459-9135-4867. No dia 31 de julho, serão escolhidos os três vídeos mais criativos. Cada um desses vídeos, né? Cada uma das ganhadoras, será presenteada com uma cesta recheada de produtos Ticas. Pablito, mostra aqui, Pablito. Já está mostrando o Luluco. Olha só, hein? Quantos produtos, uma cesta recheada. Vai lá, grava o seu. Usa a criatividade. E hoje eu quero dar destaque para quê? Para a linha Corda Caxos. Olha só! Chegaram as Ticas. Beleza sem drama. Para todas as Ticas. Ticas! Falei, hein? Olha, é boa notícia no esporte. Cascavel será a sede do primeiro campeonato de canoagem após Olimpíadas. Representantes da Confederação Brasileira de Canoagem estiveram ontem na cidade para alinhar os detalhes. Serão mais de 300 atletas e o evento está programado para acontecer de 23 a 26 de setembro no Largo Municipal de Cascavel. Olha que imagem bonita. Olha que imagem bonita, hein? Olha que legal essa imagem aí. Ô, potência! A Cascavel Diesel está há 10 anos em constante evolução para melhor atender nossos clientes com excelência. Injeção eletrônica diesel, reprogramação eletrônica e revisão de bombas, bicos e unidades injetoras. Acesse cascaveldiesel.com.br e conheça mais sobre a empresa Cascavel Diesel. Tecnologia com força, tá? E assim, vamos lá. É a retona final do programa, mas tem informação, tá? Olha, tem dinheiro para quem precisa. Trabalhadores informais nascidos em junho recebem hoje, sexta-feira, a quarta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, aí dependendo da família, né? O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. É, nascidos no mesmo mês. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família, com o número de inscrição social NIS, de dígito final 5, poderão sacar o benefício. Tá? Ok? Tá bom? Ó, gente, bom final de semana, um abraço para todo mundo e até segunda. Tchau! Tchau e um abraço.